Fala guerreiros, falei Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo aqui de notícia com vocês. No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar uma notícia que vocês me marcaram lá no meu Instagram, eu não tava sabendo dessa notícia, beleza? Infelizmente é uma notícia triste porque é mais um acontecido aí com um militar, beleza? E é muito triste também começar um ano já compartilhando esse tipo de vídeo pra vocês. Pra quem tá acompanhando o canal aqui desde o ano passado, mano, já perdi as contas aí no ano passado de quantas vezes aconteceu esse tipo de incidente ou acidente com o militar que está ativo, beleza? Tanto de civis, tanto fardado, andando no lugar errado, na hora errada, beleza? Tem vários vídeos aqui no canal, eu compartilhando esse tipo de notícia aqui pra informar vocês, beleza? E hoje infelizmente vai ser mais um, então bora aqui pra tela do meu computador pra vocês saberem. Rapaziada, com certeza aí se você faz parte desse mundo militar, assiste muitos vídeos militares, né? Você já deve ter visto esse vídeo aqui que viralizou demais, demais mesmo. Inclusive, eu postei ele aqui no canal, se você procurar aí você vai achar, né? Que são três irmãos que fazem parte da Marinha do Brasil, que estão gravando o vídeo aí pra mostrar pra mãe dele, falando pra mãe dele, tipo assim, beleza? Se você não assistiu, cara, bora assistir agora aqui rapidinho, beleza? Bora aqui, ó. Aí, minha mãe. Você tinha muito orgulho de nós. É. Estamos aqui, ó. Cumpriu nossa missão. Felizes. Mãe, eu te amo demais, tá? De verdade, eu tô orgulho da senhora. Obrigado por tudo, obrigado por tudo mesmo. Estamos sempre felizes, sempre unidos. Feliz aqui, ó. Sempre unido. Conseguiu, mãe. Conseguiu, mãe. É isso, cara. Então, os três aí são irmãos, beleza, rapaziada? Então, bora aqui ler a notícia pra vocês, beleza? Dá os créditos aí, beleza? A página Forças Militares. Foi ela que postou essa notícia aqui e vocês me marcaram, beleza? Bora lá. É de cinco dias atrás, beleza, rapaziada? Tô gravando esse vídeo aqui dia 19 pra vocês. Então, bora lá. Armas em funeral. Fusilheiro naval morre baleado na base de Ilha das Flores. Que notícia três, amigo? Soldado Lucas dos Santos morreu ao ser baleado quando estava de serviço nessa quinta-feira, dia 13, às seis e meia da noite. Servia na unidade médica e inspecionado na marinha, o MEN. Segundo informações não oficiais, ele sofria de depressão e teria atentado contra a sua própria vida. É, contra a sua vida, né? No caso, em 2020, Lucas fez a homenagem à sua mãe que havia falecido pouco tempo antes do vídeo que viralizou na internet. Que Deus conforte seus irmãos, família e amigos. Atualização. Nota da marinha. A marinha do Brasil informa com pesar o falecimento do soldado fuzileiro naval Luca dos Santos Oliveira, decorrente de um disparo de arma de fogo que estava portando durante o serviço. A marinha do Brasil está prestando apoio à família. A marinha informou ainda que instaurou um inquérito para apurar a circunstância do ocorrido. Então, mano, situação bem difícil, bem delicada, beleza, rapaziada? Não tem muita coisa pra falar. Venham aqui compartilhar esse tipo de notícia. Por quê? Porque engloba no nosso mundo militar, beleza? E também pra informar você aí no outro lado da tela que nem tudo são flores, beleza? Eu posto muita coisa referente ao mundo militar aqui no canal, né? Que é tudo tranquilo, tudo na paz, né? Tudo só sorriso. E tem também, infelizmente, esse outro lado, beleza? Então, mais um vídeo aqui de notícia triste pra vocês. E é isso, rapaziada, tá bom? Não tem muito o que falar. Meus péssimos aí, cara. Família, pros irmãos, força e fé em Deus, cara. Fé em Deus, tá bom? Rapaziada, antes de finalizar aqui, Eu já fiz um vídeo falando sobre depressão dentro do quartel, beleza? Se você tem, cara, depressão, se você sofre com depressão, beleza? Ou se você tem qualquer outro tipo de doença, assim, cara, que envolva o seu psicológico, cara. Procure profissionais, procure ajuda, tenha amigos, beleza? Tente ficar perto da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, beleza? Pra procurar ajuda, cara. Pra você melhorar, beleza? Porque tem sim cura, cara. Se você quiser, beleza, você pode melhorar, pode sair dessa situação. Então, fica aí o bizu, certo? Então, tamo junto demais, rapaziada. Forte abraço. Fui.